Tá, pronto aí o povo! Aí agora é o povo que não protegeu! Aí lançou o Amadek Tavra! É que além de... É, e assim! Além de Amadek Tavra, ele é narrador! Tá, mas ele lançou o Amadek Tavra! Vamos lá, eu compro aqui! Aí... Posso? Tá, tem que entrar! Só o tá com esses olhos! É... Ele só sabe usar... Você! Ele espera você, mas ele manda você fazer! Pera, pula aí! Pera, pula aí! A queda! Nossa! Mas ele não sabe não! Eles são maravilhosos! Ele é! Ele não sabe mais nada! Não, eu vou continuar daqui então! Ah, The Motherfuck! Ele lançou o Amadek Tavra no chão! Mas eu tô me protegendo! Eu tô pensando na... Eu tô pensando na... Você tá dando aqui esse link, que ele dá, que fica a mesma coisa! É, é, é! Mas ele acorda na cabeça! Ele acorda de repente! Ele acorda de repente! Aí botou a mão, né? Olha o pessoal! Olha o Youtube! Aí o Balderon já foi matar os outros! Aí agora eu tô com cuidado! Tem que chorar! Ele veio chorar! Papai! Não, não! Peraí! Ah, The Horcrux! Parece que tem o estúdio na minha mão! Não pode! Não pode! É, The Horcrux não dá! Vou falar pro Fantana! O Thorcrux tem! Não, ele vai! Ela falou! Ela falou que talvez tá... Tá na sala lá do desejo lá! Tá na sala do desejo lá! Tá na sala do desejo! É, não! É, sai! Tá fechada a porta aqui! Abre! 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 Agora vamos procurar! Procura do normal! Vai queimar tudo! Vai queimar tudo! Vai queimar tudo! Senhor Marcos lá do... Aí eu peguei a vassoura! Não! A tiara! Pega a régua! Pega a régua! Pega a régua! Não! Pega a régua! Você pegou a bagaça na cabeça? Como que não é o livro? A tiara? O Diadema! É! Você pegou o Diadema? Eu tô em dezembro! Eu tô na vassoura! Eu tô na vassoura! Eu tô na vassoura! É! Eu tô na vassoura! O Diadema tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Ele joga no fogo! No livro ele joga o Diadema no fogo! Ele segura a Mari na vassoura! Há! Não! Por que? Porque o fogo pode te destrói... Ah! Então ele se destruir é diferente! Eu tô na vassoura! Então eu tô na vassoura! Não tem fass! Não tem fass! Não tem fass! O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Destruiu? Destruiu? Você quer destruir as coisas? Não vai querer destruir o meu. Só em conta de o style. Você sente que eu ajudo. Aham. Alguém tem que ser o Levi para cortar isso. Foga o Valdemar. Legal. Já cortaram. Já cortaram a espada e ficou fraco. Não. A gente tá primeiro. Aí depois eles não cortaram. Só com expelharmos. Só com a vaca. Daquitava. Você só com a vaca. Não, eu só com a expelharmos. Eu só com a expelharmos. Pronto. Expelharmos. Aí eu tenho que imaginar. Não matou do nosso. Aí eu não consigo segurar. Eu não consigo segurar. Mas eu vou pulir. Mas eu fiz. Aqui, a posteragem está melhor. Vem que eu estou engordando aqui. Mas eu vou me protegê-lo. Pronto. Cortaram a espada. Pobre, eu fiz. Agora eu vou expelharmos. Não, eu vou expelharmos. Não, eu vou expelharmos. Dá um boi para finalizar agora. Vai. E aí. Terima mais forte. Eu tenho expelharmos. Já não sei o que quatro fez. Espere a mão. E eu. Pronto. Pronto. Já matou ele aqui o povo. Agora eu caio no chão fraco. Com dor na cicatriz e pronto. Com dor na cicatriz e pronto. Nossa, que dor. Aí eu armei o alivão e o IPM só me ajudava a levantar. Eu estou com a perna que está machucada. Aí. Eu estou segurando o tom dele. Agora você joga fora a varinha. É. Aí eu ia jogar o IPM lá. Eu quero a varinha que me ajudou. Tá bom. Acabou de verdade. Ele está errado. Porque no filme ele conserta a varinha dele. Antes de jogar a varinha. Ele jogou a do... A do Dumbledore. Não. Mas ele conserta a dele que estava quebrada. Que é a varinha do Dumbledore. Entendeu? Mas ele jogou a... Não, 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 não. Mas primeiro ele conserta a dele. A dele. Mas eu tenho roupa aqui. Entendeu? Não, eu estou contando. Pronto. Esse aqui é qual? Tá, essa é quebrada. É, repara ou... Pronto. O tomou. Agora quebra quebrou. Meu Deus do céu. Soltei. Mas agora parece 19 anos. Mas eu não sei como fazer a dele. E é que eu estou.